Alguma vez você já se perguntou como que a gente faz para tratar os tráfegos diferentes que rodam dentro de uma infraestrutura de redes? Tráfego de voz, tráfego de vídeo, tráfego de dados, como que a gente faz para dar prioridade para quem deve ter prioridade? Um tráfego de voz, ele tem que ser prioritário em relação ao tráfego de dados. Tráfego de vídeo também tem que ser prioritário. Como que a gente trata isso sendo numa nuvem que a gente vai utilizar SD-WAN, NPLS, que tecnologia que a gente poderia colocar para que esse tráfego tenha a sua devida prioridade de acordo com o tipo de tráfego que a gente está utilizando? Pois é, isso aí a gente faz com QoS, Qualidade de Serviço, Quality of Service. Eu vou te ensinar aqui como que o QoS funciona, você vai ver o QoS sendo implementado, esse tráfego sendo tratado na nossa topologia, no nosso ambiente, no laboratório, no exercício prático aqui mesmo. Só que para eu cair nesse conteúdo eu preciso te fazer um pedido. Já apertou o like aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Olha só, deixa eu te avisar uma outra coisa. A gente tem um aplicativo da Hack1 que você consegue ter acesso a treinamentos exclusivos, gratuitos, lá dentro desse aplicativo. O link do aplicativo está na descrição, você pode pesquisar aí também na sua store, na sua loja, por Hack1 e vai encontrar tanto para Android quanto para iOS no iPhone. Agora sim, a gente pode cair para a minha tela, começar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que depois dessa aula você nunca mais vai ter a mesma dúvida sobre priorização de tráfego dentro de uma infraestrutura de redes. Bora lá produção, solta para a minha tela, vamos começar a arrebentar nesse conteúdo. Toss, 8 bits. 8 bits, tá? O que são essas posições? Existem aqui três maneiras de você marcar, fazer marcação em toss. A gente está querendo marcar para identificar o tráfego de alguma maneira. Eu quero identificá-lo, tá? Então, eu identifico o tráfego de alguma maneira, tá? Então, eu vou identificá-lo. Quando eu identifico o tráfego de alguma maneira, esse toss de 8 bits, o que vai acontecer aqui por trás da história? Esse toss de 8 bits diz que nós vamos ter a primeira maneira de identificar. É chamada de IP precedence. Eu vou falar bem rapidinho porque essa daqui a gente não está usando mais tanto, tá? IP precedence... Precedence... Jesus Christ, vai fazer de novo. IP precedence. Precedence. Tá? O que é o IP precedence? Eu pego os 8 bits... Olha só isso aqui, ó. Eu pego os 8 bits... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pego esses 8 bits e aí o que eu faço? Eu só uso os primeiros três. Eu só uso esses três. Para marcar, tá? Então, eu só vou usar o bit, esse bit, esse bit, esse bit. E daqui para frente? Aqui eu não uso. Fica tudo sem usar. Se vier o tráfego assim, eu sei que eu vou estar usando a IP precedence. Se eu não... Se for diferente a marcação, eu tenho uma segunda possibilidade que é chamada de class selector. O que é class selector? Isso aqui é a arquitetura de QoS, tá? Vai fazer muito sentido quando a gente for implementar isso aqui. Class selector seria a mesma estrutura lá dos 8 bits, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou ter o seguinte. Os dois últimos bits eu não uso. Os próximos três, eles têm que ser marcados tudo como zero. E esses três aqui valem qualquer valor. Sendo zero ou um, claro. Porque é bit, né? Então, se esses três bits aqui, ó, foram marcados como zero, isso daqui vai ser representado como class selector. Agora a gente tem um outro cara, que é chamado de diff server. Diff server. O que é o diff server? O diff server, você tem também os 8 bits, tá? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Eu não uso esses dois últimos. Esses... Eu não uso... Não, eu não uso esses três últimos. Esses dois campos aqui, ele é usado o que nós chamamos de drop probability. Eu vou falar disso na próxima aula. Você precisa lembrar isso aqui. Probability. E esses próximos dois é... Próximos três é a tag QS, tá? Então, você vai precisar lembrar disso aqui para a próxima aula, tá? Se você esquecer isso aqui, você vai ficar aqui, ó, viajando, tá? Então, lembra disso aqui. Beleza? Então, beleza. Por que isso é importante, tá? Porque o TOS, nós temos três diferentes maneiras para poder ir representar o tráfego no TOS. Então, eu posso representar essa marcação usando o IP Preston, usando o Class Selector ou usando o Diff Server. O que a gente usa hoje no mercado? Isso ou isso, tá? A gente vai usar essas duas maneiras. 90% do caso, a gente usa essa. Mas tem que saber a Class Selector também, porque você pode acabar cruzando com ela, entendeu? Show! Então, você está aqui no Diff Server, né? Então, você tem lá uma maneira de marcar. Você vai pegar os 8-bits e desses 8-bits, 3 você não usa. Os 2 penúltimos lá, você usa para fazer uma probabilidade de drop. E os 3 primeiros é realmente a marcação da tag do QS, tá? Por que tudo isso é muito relevante, Lucas? Porque na hora que nós vamos trazer isso para decimal e marcar mesmo o tráfego para ele sair de um lado e para outro, nós precisamos entender como isso funciona. Vou fazer uma pausa aqui, só vou mostrar, não vou, não vamos fazer a configuração. Só vou mostrar rapidinho para você poder sentir o drama, tá? Olha lá, a gente tem no nosso laboratório aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer um teste de tráfego, mandando o tráfego aqui da VLAN 92 lá para a VLAN 71 e vou soltar um capture, vou capturar o tráfego aqui na saída do Ethernet 01. Ó, se eu sair, se eu soltar um capture aqui... Ou melhor, vou fazer primeiro na 00. Se eu colocar na 00, o capture, na 00, tá? Aí eu vou lá no nosso laptop 9 e vou fazer o seguinte... Só fazer isso aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ping para 10, 10, 71.1, que é o IP lá do laptop da VLAN 71. E nesse ping eu vou falar que o TOS... Quem que é o TOS, galera? Marcação em linha 3. O TOS vai ser 136. TOS 136, quando a gente traduz isso, 136, para DIF Server, para essa marcação aqui, ó. Cadê ela? Eu vou ensinar como é que você faz isso na próxima aula. Quando a gente traduz isso daqui, isso daqui em decimal, decimal 136 é igual DIF Server AF41. Eu vou explicar na próxima aula essa marcação aqui, como é que ele fica, tá? Quer dizer, aqui a gente está representando que isso aqui vai ser 4 e aqui vai ser 1, tá? Então, 41, tá? E em decimal, na hora que você converte, vai dar um 36. Então, se eu pingar isso aqui com o TOS 136, olha só o que ele vai me dar. Se o ping funcionar, lógico, né? Vamos ver. Só ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar pingar o gateway. Então, pode ser alguma coisa lá do outro lado? Espera aí. Vamos só ver no lab lá o que está rolando. Tá, faltou rodar a base config desse cara aqui, ó. Beleza, só esperar o Spawn Tree convergir ali e a gente vai fazer o teste de novo, tá? O que a gente só quer mostrar é o que acontece com esse ping quando eu coloco o TOS 136 na história. Segura aí um minutinho que vai subir. Tá, faltou. Pronto, beleza. Então, a gente soltou esse ping. Vamos soltar ele de novo. Olha só o que aconteceu. Quando eu pingo com o TOS marcado de 136, era esse aqui? Quando eu pingo com o TOS marcado de 136, olha o que ele deu para mim. Se liga nisso aqui, galera, ó. Em Layer 3, na hora que eu abri o Internet Protocol, nós temos aqui o Diff Services, tá? Diff Services, marcado como 0x88, AF41. Que isso aqui representa o quê? O 136, o nosso TOS 136. Então, nesse momento, eu marquei esse ping saindo como TOS 136, beleza? Se eu olhar, se eu olhasse, soltar esse ping de novo, olha lá, vou soltar o ping de novo, tá? Mais uma vez aqui, só que sem TOS nenhum, sem priorização de QS, sem marcação de QS, né? E eu soltar isso aqui de novo, ele vai sair o quê? Ele vai sair sem marcação. Olha lá, Class Selector 0, você está entendendo? CS 0, CS 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele saiu como Class Selector 0. O que isso representa? Representa que os três penúltimos lá, bits, eles estão marcados como 0. E claro, os três primeiros também como 0. Mas se marcou, marcou os três ali, finais, como 0, já é um Class Selector. Tranquilo? Já é um Class Selector porque esses três aqui já estão marcados como 0, tá? Os dois últimos eu não uso, mas os três ali já estão marcados como 0, beleza? Então, a gente já entrou lá. Agora, olha só, se eu der o ping, olha que sinistro, né, cara? Se eu pegar o Capture e fizer aqui na Fast 0 barra 1, 0 barra 1, você concorda comigo, tá? Se você não concorda, você vai ter que concordar na marra, tá? Por quê? Você tem que concordar que o tráfego, ele sai por aqui, aqui é lido em Layer 2 e aqui é enviado e esse cara lê em Layer 3, certo? Quando ele chega aqui no Switch, o Switch faz o quê? Ele vai ler o COS, ele não vai ler o TOS, ele vai ler o COS, né? Então, na hora que ele lê o COS, olha o que o Switch faz, vou mandar o ping de novo pelo nosso Laptop 9, vou mandar o ping. Na hora que eu mando esse ping, olha o que aconteceu na perspectiva do Switch, tá? Do Switch, o Switch passou esse ping para fora. Na hora que ele passou, olha isso daqui, olha só, em Layer 3, opa, vou mandar o ping com TOS, com TOS 136, tá? Na hora que eu mandei esse ping, o Switch passou ele, a saída, e olha só o que aconteceu aqui, olha só esse fluxo de tráfego. O Switch, ele passou esse tráfego para frente, em Layer 3, que é esse cara aqui, olha, em Layer 3, nós temos o DSCP AF41 0x88. Agora, quando eu mando isso para Layer 2, Layer 2 mandou isso aqui com Priority 0, Best Effort. Best Effort. Você está entendendo que eu precisaria ter uma tradução de TOS para COS, para que em Layer 2 nós também possamos fazer o quê? Fazer o tratamento do QoS, para que o QoS seja uma jornada fim a fim, tá? Para que o QoS seja uma jornada fim a fim. Tem como resolver isso, a gente vai mostrar como é que resolve. Se eu fizer o Capture aqui, já lá na frente, na Internet 0, lá do meu R2, que o tráfego está passando por ali, aquele fluxo, e eu soltar o ping de novo, olha lá o que vai acontecer. Na hora que eu solto esse ping, o ping saindo, no sentido de indo embora, indo para frente, opa, é esse aqui, na hora que ele vai para frente, ele continua com o nosso TOS AF41. Continuou. Ou seja, o switch trabalhou no modo transparência ali. Ele não removeu a marcação e ele não adicionou marcação nova, mas também, quando o tráfego passou pelo switch, não foi tratado de nenhuma maneira. O switch não fez nenhum tratamento do tráfego, só o Layer 3 que continuou ali. E aí a gente vai ver, na hora que a gente aprofundar na próxima aula, o negócio vai ficar violento aqui. A gente vai mostrar o mapping, você tem lá o MLS QoS, que você faz o mapping de TOS para COS, e aí o switch pode levar essa marcação em Layer 2. Isso faz muito sentido quando você está usando, principalmente, o Wireless. Ok. Então, com isso, a gente conclui essa introdução de marcação, classificação e marcação, que é o primeiro mecanismo do QoS. Então, entenderam aqui por que você precisa classificar e por que você precisa marcar? Você precisa classificar para poder identificar quem que você vai querer marcar, e aí você marca para que todo mundo fale a mesma língua, beleza? Classificou e marcou, a gente vem para o próximo passo. O próximo passo é o... Não, Trust Banderers eu vou falar amanhã, tá? O próximo passo a gente vai ter aqui é o processo de fila, que é o nosso processo de fila, tá? Dúvidas eu vou pegar daqui a pouquinho, tá? Que é o nosso processo de fila. Como que é esse processo de fila, esse processo de queuing, tá? O processo de queuing, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho lá o nosso roteador, ele continua com o problema de bottleneck, ele continua tendo a que mandar todo mundo para o mesmo lugar que afunela a sua rede, só que agora eu tenho marcação. Eu tenho o cara de voz, eu tenho o cara de dados, eu tenho a galera toda separada aqui, bonitona. Quando eu tenho essa galera separada, né? Eu marquei eles, eu classifiquei, a gente vai aprender a classificar na próxima aula, tá? A gente vai criar class maps aqui no braço, tiozão, fica tranquilo. A gente vai classificar lá e a gente vai marcar eles. Na hora que você classificou e você marcou esses caras, você pode usar o N-bar para isso, você pode usar uma classificação automática, você pode fazer uma classificação manual, mas você marcou essa galera, depois que você fez essa marcação, você precisa criar o quê? Filas prioritárias. Lembra lá do banco? O banco tá lotado, tá bombando, tiozão. Tem lá e as veinhas têm que ser tratadas primeiro. Então você cria filas prioritárias. E aí você pode criar quantas filas prioritárias? Você pode criar, cara, várias filas, tá? Basicamente você pode criar várias filas, só que você não vai criar várias filas. Você vai criar filas prioritárias que você consiga enfiar esse tráfego aonde? Você consiga enfiar esse tráfego na fila correta. Então imagina que eu crio aqui, eu crio fila 1, fila 2 e fila 3. Só que na hora que eu crio a minha fila, eu posso dar uma quantidade de banda para essa fila. Posso falar que esse cara aqui, você vai ter 60% da banda para usar, esse cara aqui vai ter 20% e esse cara aqui vai ter 20%. E eu falo que tudo que tem a marcação, marcação AF41, cai na fila 1. Tudo que tem a marcação AF31, cai na fila 2. E tudo que tem qualquer outra marcação, vai cair na nossa fila 3. Entendeu a importância lá da marcação? Se você marcou de maneira correta, eu vou te mostrar as diferenças de AF31, Assured Forward, Express Forward, a gente vai mostrar isso amanhã, tá? Mas se você marcou de maneira correta, você agora consegue injetar isso na sua fila e criar filas que vão ter esse tratamento. Ah, Lucas, mas eu não resolvi o Boronec, porque continua. Só que você resolveu sim, começou a resolver aqui. Por quê? O cara que estava lá no seu YouTubão, que meu, o YouTube gastando banda, pá, 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 você acabou de gerenciar esses caras de uma maneira bem mais assertiva. Fazendo o quê? Fazendo com que afunilasse somente para o tráfego, que não presta. O tráfego de voz, que você quer que o CEO entre numa ligação, o telefone e a ligação funcione, vai continuar, beleza. Porque você faz esse tráfego entrar pela sua fila AF41, beleza. Você faz ele entrar por essa fila. Lucas, é essa marcação para voz? Não, não é. Isso aqui é AF41, a gente usa para vídeo, EF a gente vai usar para voz, isso aqui é para amanhã, tá, beleza. Então, você criou lá suas filas. Só que esse processo de você criar as filas, se você definir só uma porcentagem para cada, não é eficiente, tá? Uma porcentagem de banda. Você tem metodologias de criar as suas filas. E essas metodologias são chamadas de queuing. Esse processo de queuing, cara, vocês têm que memorizar essa aula, porque é impossível eu fazer uma revisão nas próximas aulas disso daqui. Então, essa aula você tem que assistir que eram as 15 vezes, que essa aqui é a base de tudo, tá? Porque na próxima aula a gente não vai entrar, não vou explicar o porquê que você precisa de queuing, nós só vamos fazer queuing, tá? Então, você tem metodologias de queuing que variam de acordo com a sua necessidade. E essas metodologias de queuing vão desde a WFQ, que é o Weighted Fairkill, já falo dela. Você tem CBWFQ, você tem LLQ, que é nada mais nada menos do que uma CBWFQ mais priority, priority kill, tá? É basicamente isso aqui que nós temos. E você tem o famoso FIFO, que é o FIFO-CIFO, né? FIFO é FORCE IN, FORCE OUT. Se você não configurar nada, é FORCE IN, FORCE OUT. Quem chega primeiro sai primeiro, chegou primeiro sai primeiro, chegou primeiro sai primeiro, chegou primeiro sai primeiro, chegou primeiro sai primeiro, tá? É FORCE IN, FORCE OUT, FIFO. Só que esse FIFO aqui, você não quer usar isso. Você quer FIFO ou CIFO, né? Então, você não quer CIFO, você quer fazer uma organização de filas que funcione de uma maneira adequada. Então, tanto com a WAITEDFARCUE, CLASS-BASED WAITEDFARCUE, LULATENCUE ou PRIORITY CUE. Que o PRIORITY CUE, na verdade, ele pode ser juntado a essas filas. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso, tá? Beleza? Então, o processo de queuing é como você gerencia as filas que estão sendo criadas. Na hora que você cria as filas, você gerencia essas filas de alguma maneira e existem diferentes metodologias para você criar essas filas. O WAITEDFARCUE, por exemplo, ele vai fazer um peso lá da fila usando um algoritmo chamado de RODIN ROBIN para poder definir quanto ele manda em cada uma das filas. Já o CLASS-BASED WAITEDFARCUE, eu consigo criar classes específicas, né? Então, eu consigo criar filas específicas manuais e fazer com que essa alocação seja manual. O LULATENCUE é mais ou menos isso, só que usando o PRIORITY CUE. Isso aqui a gente vai entrar em detalhes na aula de filas, que aí é configuração mesmo, tá? Mas eu não vou explicar o que é queuing lá. Se você chegar lá e falar assim, não sei o que é queuing, você vai continuar sem saber porque você tem que assistir essa aula e memorizar ela, entender ela, beleza? Então, queuing é a maneira, a arquitetura que eu posso aplicar para gerenciar as filas que são criadas, que vão injetar dentro dessas filas o quê? Vão injetar dentro dessas filas os tráfegos que foram marcados de acordo com a minha classificação, entendeu? Sentido, né? Ok. Isso daqui, esse processo de queuing, é chamado de congestion management. Tem que decorar esse nome, tá? Congestion management. Por que congestion management? Gerência de congestão, né? Congestionamento. Por quê? Porque a gente não está resolvendo o congestionamento. O tubo lá é o mesmo tubo, tá? Fica a mesma coisa. O tubo é fininho ainda, certo? Não passa muita coisa. O tubo é fininho, só que o que você põe ali dentro, tá? Você põe o quê? Você gerencia como vai ser o congestionamento. É o lance da rodovia, né? O cara está lá gerenciando, falando assim, vai, só as Ferrari primeiro. Os caras no pau. Pum, agora vem os caminhão, né? Então, eu estou gerenciando. E aí, dependendo, se você trocar o policial, cada policial tem a sua regra de gerenciar o congestionamento. E quem gerencia é a arquitetura, né? O mecanismo de queuing, que cada um deles vai ter uma maneira. Por default, a gente gerencia o congestionamento como? Com o FIFO, fazendo o gerenciamento do mano FIFO. First in, first out, ele faz qualquer coisa. Beleza? Esse LLQ é uma junção do CBWFQ mais Priority Queue, tá? A gente vai falar disso na próxima aula. Beleza. Duas últimas coisas que eu quero falar. Buffer eu não vou falar aqui hoje. Buffer nós vamos falar quando a gente falar de queuing, porque senão vai dar mais complexidade aí para a galera. mais duas coisas, porque eu quero terminar essa introdução aqui ainda hoje, tá? Vamos lá. Além disso, então, nós fizemos o quê? Você criou as filas, tá? Então, vamos lá. Você classificou e marcou, né? Você fez o processo de congestion management, que foi criar as filas. Então, classificou, marcou. Congestion management, né? Para gerenciar, criar suas filas. E agora o que eu tenho que fazer, Lucas? Você tem que fazer o policy e o shaping. Meu Deus do céu, tá difícil escrever hoje. O policy e o shaping. O que é o policy e o shaping? Shaping tem dois P? Não lembro. Não, acho que tem um P só. Policy e shaping, tá? Você vai fazer o policy e o shaping. O que é o policy e o shaping? O policy é como que você vai policiar mesmo a saída de tráfego daquela caixa. O policy, esse cara aqui, é a configuração do SEER. É você definir o committed information rate, aí você pode deixar um buffer, você pode definir o que você faz com o buffer, mas é o committed information rate. Já o shaping, o shaping funciona dessa maneira aqui, ó. Vou te explicar a shaping, galerinha. O jeito que eu vou te explicar a shaping aqui, tiozão, você vai dar aula na sua empresa hoje de manhã. Para todo mundo. Você vai chamar todo mundo lá, vai no flipchart e falar assim, eu vou te ensinar o que é shaping, que ninguém sabe o que é shaping, tá? O cara vai lá na hora de configurar, eu já vi isso. O cara vai configurando, só que for qualquer coisa, né? Mas o shaping é isso aqui, ó. O shaping, imagina que você tem um SEER de 10 MB, tá? Tem um SEER de 10 MB. Só que você tem um buffer entre o SEER de 10 MB, SEER de 10 MB. Entre o SEER de 10 MB, você tem um buffer aqui, essa janela aqui, tá? Essa janela é de, sei lá, de 300K. Essa é a sua janela de buffer, essa aqui é buffer. Buffer. Buffer é buffer, bufferizando o vídeo, sabe? Ficar no buffer, na hora que dá o play, o bagulho vai com tudo, né? Então, esse é o buffer. O que é o shaping? O shaping, você define um SEER lá na interface do cliente, o cliente começa a usar. Vai lá, acessa o sitezinho dele, pum, pá, bateu aqui, começa a perder pacote. Começa a perder pacote, porque ele está usando o SEER. Só que aí, de repente, o TCP, ele trabalha com janelas, né? Window size do TCP. Aí ele dá um freio, né? Daquela respirada. Quando o tráfego dá uma respirada, o tráfego começou a cair aqui, certo? O que ele faz? Vai voltar. Quando o tráfego começou a cair, em vez dele dropar esse pacote que estava dropando, ele pega essa quantidade de pacotes e ele foi somando isso aqui lá no seu buffer. Esse buffer, o que ele faz? Ele pega esse buffer agora e joga aqui dentro dessa janela. Isso é o shaping. Então, eu não tenho perda de pacote. Eu bufferizo, eu bufferizo meu teto e continuo mandando nos intervalos disponíveis para que o TCP faça o redondamento dessa informação. Isso é shaping, tá? Então, isso aqui é shaping. Shaping. Ah, Lucas, então eu vou sempre configurar o shaping? Não. Tem casos que você vai usar shaping, tem casos que você vai usar policy. Operadora, a gente, no 90% dos casos, vai usar policy. E aí a gente vai falar do porquê quando a gente for fazer policy em n-shape. Beleza? E por último, última história aqui do Mechanismo de QL. Então, vamos lá. Falamos sobre QoS. Por que você precisa de QoS? Falamos sobre classificação, como você vai classificar, como você vai marcar. Mostramos como é que a marcação estava funcionando ali. Falamos como que você vai fazer o processo de Congestion Management, que é o queuing. Falamos agora de Policy and Shaping e o último cara é o Congestion Avoidance. Avoidance. Não Management. Avoidance. 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 Congestion Avoidance. Diferente. Congestion Avoidance. O que é o Congestion Avoidance? Evitar congestionamento. Evitar, não gerenciar. Gerenciar, a gente gerencia criando filas. Como que você evita que o continuamento aconteça? Você pode evitar isso usando o Red ou WRed. Ou WRed. Provavelmente a gente vai ter uma aula em detalhes disso. Provavelmente. Não tenho certeza ainda. Que aqui a coisa já começa a ficar mais feia. O Red ou WRed, o que esse cara é? É a fila do hospital. É matar morto. O que é matar morto? Imagina o seguinte, você tem aqui um baldão. A melhor maneira de explicar Red é isso aqui. Todo mundo ensina assim, mas eu vou continuar ensinando assim também que dá bom. Você tem um baldão e nesse baldão e nesse baldão você tem os ladrão. Sabe o que é ladrão de pia? Ladrão de pia que vai ter um buraquinho lá, encheu a pia e ele vaza pelo buraco para não transbordar água. Você vai ter os ladrão aqui. É ladrão que chama isso na pia. Você tem os ladrão. Aí, esse potão aqui é o que? Isso aqui é o seu Policing. O seu Sear. Ou o seu Shaping. Se você quiser. Beleza? Esse seu Policing, o que é? Aqui é matar morto. Lembra lá que no TOS a gente criou, a gente tinha lá, quando a gente estava usando o Deep Service, a gente tinha três bits, tá? Um, dois e três. Para quê? É classificação. E a gente tinha dois bits, esses próximos dois aqui, era o quê? Era Drop Probability, né? Aqui era o Drop, certo? E os outros a gente não usava, os três últimos a gente não usava. Esses Drop Probability é o que define a prioridade entre um e outro, né? Quem está mais zoado na fila do hospital, tá? Então, vamos lá. Se eu marcar um cara com uma F41, outro cara com uma F42 e outro cara com uma F43, esse primeiro campo aqui é a nossa classificação. Já o segundo campo aqui é a nossa Drop Probability. Ou seja, quanto maior o cara, mais zoado ele está. Então, na hora que eu vou enchendo aqui, imagina que é o Policing, isso aqui é a interface do roteador, tá? O roteador está aqui, R1, essa aqui é a interface da One. Na hora que está enchendo a fila do roteador, o que ele faz? Ele olha, vai enchendo. Chegou aqui e a parada já ia dar ruim, eu dropo quem? Aqui eu vou dropar todo mundo que for a F43. Todo mundo que for .3, né? Ou a F43 nesse caso. Aqui eu vou dropar todo mundo que for a F42 e esse cara aqui eu nem vou ter. Vou parar aqui, ó, tá? Vou parar aqui. Esquece aqui daqui pra cima. Então, eu vou enchendo, tem que dropar alguém, eu vou dropando 43 aqui. Continua enchendo. Vou dropando 42 e eu vou enchendo até transbordar e ter que dropar o que der. E a fila do hospital é a mesma coisa, né? Você está lá, meu. Você pega o canhão, pá! Você olha na fila, o hospital está bombando. Cara, você pega o cara que já está zoado lá, que você fala, mano, o cara tomou oito tiros, todo baleado, zoado, você pum, mata esse cara. Pum, aí beleza, a fila aliviou, né? Aliviou. Aí isso tem mais lá, sobrou mais três caras. Pum, daqui uma hora você vai lá matar mais alguém. Sobrou mais um cara. Pum, quando você vê, todo mundo foi atendido, não vem nem a reportagem reclamar, fala assim, morreu dez pessoas lá no hospital penteado. Não, não morreu ninguém, porque o hospital morre um dia, morre uma tarde, né? Agora, se você deixar para o final da tarde morrer dez na fila, caraca, o hospital penteado morreu dez pessoas na fila esperando ontem, né? Não. Então é melhor você matar devagarzinho, pronto, você gerencia a fila, tá? Isso daqui é congestion avoidance. Eu estou evitando que o congestionamento aqui na ponta do tubão ele aconteça. E como eu evito esse congestionamento aplicando red ou double red, que daí você consegue usar esse atributo de drop probability. Você consegue também na hora que o tráfego está chegando, marcando com uma F41, fazer remarcação em cima dele para ele virar 42, 43, e aí dropando conforme acontecer a necessidade na sua topologia, tá? Então a gente finaliza esse cara aqui com congestion avoidance. Então a gente teve lá por que usa QoS, classificação, marcação, congestion management, tá? Na sequência falamos sobre policy and shaping e finalizamos agora com congestion avoidance, tá? Isso daqui, isso daqui é o resumo da ópera para você entender por que a gente precisa usar QoS. Esse conteúdo denso, intenso mesmo, é para que você consiga aprender com quem tem base sólida. Comunidade Cisco Hack One, a Hack One em si, ela é toda estruturada para que você aprenda com quem está no campo de batalha. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, na descrição desse vídeo, tem alguns links importantes para você apertar. Seja a lista de espera da Comunidade Cisco Hack One, seja a baixar aí para você o aplicativo da Hack One para ter acesso a nossos conteúdos gratuitos e também os conteúdos que são exclusivos para os nossos alunos. E claro, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para você sempre ser notificado quando a gente tiver um vídeo novo por aqui. Terça-feira que vem eu estou de volta para a gente vir com mais um conteúdo campo de batalha. Tamo junto, Lucas Palma vai ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau.